E aí, quem quer ficar ligado na programação aqui da nossa igreja? Então assiste aí o nosso vídeo de avisos. A nossa programação começa nesta segunda-feira com reunião para quem vai trabalhar no SEC, Encontro de Casais com Cristo. Gente, a reunião acontece aqui no templo, às 19h30, então anota aí. Ah, e ainda sobre segunda, eu quero lembrar você que o Centro de Cura já voltou às suas atividades. As reuniões do Centro acontecem de segunda à sexta-feira. Então se você está passando por algum momento de enfermidade, já passa na central de informações lá no hall e pega todas as informações sobre o Centro de Cura e também se inscreve já, tá? Você também pode inscrever alguém que você conheça que esteja passando por uma enfermidade. Ah, também as inscrições acontecem na segunda-feira, antes das reuniões do Centro, às 19h30, tá? Então não perde. Gente, também quero dizer pra você que agora a nossa igreja retornou com os cultos de oração na terça-feira. Então, ó, vem pra cá, fica aí orando e às 20h a gente já tem culto de oração aqui na igreja. E quero também te dizer que na última terça do mês acontece o Igreja nas Casas. Então a gente não tem culto de oração aqui na igreja, tá? Então vem, participa aqui, orar é coisa de crente, viu? E a nossa quinta-feira é muito especial, gente. É dia de trazer a família toda pra igreja. Tem culto da família aqui no templo e também tem culto para os jovens e adolescentes de 12 a 14 anos. Todos começam às 20h, então traxa do mundo. E no sábado a gente tem culto dos jovens às 19h aqui no Auditório do Rema também. No domingo, você já sabe, né? Tem muita atividade na nossa igreja. O culto de oração começa às 9h30 da manhã e acontece lá no Auditório do Segundo Andar. Logo em seguida, às 10h30, a gente tem discipulado e também tem escola dominical, gente. Que esse mês de março tá com a série Cronologia Bíblica. A gente tá aprendendo sobre esse tempo que a gente tem vivido com mestres maravilhosos. Então vem, participa, que tá sendo um tempo precioso. E à noite, às 18h, todo domingo, tem culto de celebração aqui na igreja. Mas no próximo domingo, gente, nesse mesmo horário, vai ter culto de missões. Então vem preparado, vem animado, que a gente vai conhecer a vida dos nossos missionários e também orar pelas nações. E eu não posso esquecer de chamar a galera que tá aí no templo e é adolescente. Gente, olha só. Tem programação pra vocês lá nos auditórios do Rema, tá? Tem programação no domingo, às 10h30 da manhã e também às 18h da noite. Tanto pros adolescentes de 12 a 14 anos, como pros adolescentes de 15 a 18 anos. Então vai lá, se junta, uma galera top que tá só te esperando. Aqui na igreja, a gente tem um departamento que se chama Grupo Familiar. Ele é responsável por realizar evangelismo nos lares, gente. É um trabalho fantástico. E o pessoal do Grupo Familiar quer convidar você que quer participar da equipe, como professor, líder ou também novos voluntários mesmo, pra um treinamento que vai acontecer no dia 13 de março, às 20h, no auditório do segundo andar. Então se você deseja participar, passa na central de informações ao fim do culto ou também dá o seu nome na secretaria da igreja em horário comercial durante a semana. E aí, você já cursou o Rema? Não! Gente, as aulas já começaram. Mas eu tenho uma novidade pra você. Você ainda pode fazer a sua matrícula, porque a primeira matéria é aberta pra quem quiser ir lá assistir a aula. Então, passa na central de informações e já fica sabendo das promoções, de como fazer sua inscrição e de tudo mais sobre o Rema, tá? Essa escola já mudou a vida de tanta gente, inclusive a minha, e eu tenho certeza que vai mudar a sua também. Então, corre e se inscreva! Bom, gente, era isso. Agora que você tá sabendo de tudo, eu já posso me despedir, tá? Então, tchauzinho e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho